Gente, essa música que eu vou cantar agora é uma composição de uma amiga minha, o nome dela é Sâmia. Ela escreveu a letra e eu coloquei a melodia pra ela. Daí eu vou agora compartilhar com vocês, tá? É o ponto do Eixo Farrapo. O Eixo Farrapo faz, o Eixo Farrapo manda. Quem tem juízo obedece, o Farrapo vem das trevas pra quebrar a demanda. O Farrapo é rei do cemitério, em sua capa aguarda. Todos seus mistérios que enfrentar, o Farrapo vai padecer o inferno. O Eixo Farrapo é o Eixo do Lama, o Eixo Farrapo é o Eixo que manda. O Eixo Farrapo é o Eixo Caracaneiro, o Barrapo é o nome de Justiceiro. O Barrapo é o Eixo do Lama, o Barrapo é o Eixo, o Eixo que manda. O Eixo Farrapo é o Eixo, o Eixo Caracaneiro, o Barrapo é o nome de Justiceiro. O Barrapo é o Barrapo, o Barrapo. O Eixo Farrapo manda. O Eixo isonetece, o Barrapo vem das trevas pra quebrar a demanda. O Barrapo é o Barrapo, o Barrapo é o Eixo do Lama, o Eixo que manda. O Barrapo é o Eixo, o Eixo do Lama, o Eixo que manda. O Barrapo é o Eixo do Lama, 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 o Eixo do Lama Obrigado.